Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. No último vídeo que eu publiquei aqui no canal, teve um comentário falando sobre a Tenerife ter saído de linha a 250 e ter deixado ali um certo espaço para a XRE300 crescer, digamos assim. Afinal, ficou somente a Lander 2020, ganhou uma cara nova para concorrer com a XRE300, que também ganhou uma cara nova. E falando também sobre o possível lançamento da Tenerife com o motor de MT-03. Para quem me acompanha há um pouco mais de tempo, deve ter visto que eu fiz um outro vídeo falando sobre essa possível Tenerife 320 e eu sinceramente falando, eu acho que essa tão sonhada Tenerife 320 não vai chegar no mercado. A tão especulada Tenerife 320, porque na verdade a Yamaha nunca falou que lançaria, pelo menos pelo que eu lembro, pelo que eu já pesquisei, a Yamaha nunca falou que seria lançado uma Tenerife com o motor da MT-03. Foi na verdade uma especulação feita pela galera que gosta ali da Yamaha e da Tenerife, né? Foi uma especulação dessa galera, foi quando foi lançado a MT-03 e logo depois ter sido tirado de linha a Tenerife 250. Eu sinceramente acho que não vai ser lançado essa Tenerife 320. Se a Yamaha decidir lançar algo nesse tipo, eu acredito muito mais numa Tracer, que já tem a Tracer 09, né? É uma moto que tem característica mais para andar na estrada mesmo. Se a Yamaha lançar, eu acredito muito mais nessa Tracer do que numa Tenerife, né? E falando também nessa questão da lacuna do mercado, não dá para esquecer que em 2017 e 2018, quando posteriormente saíram Tenerife 660 e XT660, a Yamaha também deixou essa lacuna, né? Lá em 2016 foi anunciado o protótipo, o projeto da Tenerife 700, a T7, digamos assim. E desde então foi feito aí o projeto, diversos testes com o decorrer dos anos. E só em 2019, ali final de 2019, início de 2020, que de fato a Tenerife 700 foi lançada. Os consumidores sentem essa lacuna, né? Que fica no mercado. Geralmente a galera que teve Tenerife 250, teve Tenerife 660, XT660, teve uma experiência muito boa. As motos tinham o que oferecer, né? Nesse caso, como a Yamaha abriu essa lacuna, as pessoas acabam meio que olhando para outras marcas. E foi justamente o que aconteceu. O mercado de Big Trail 2018 para cá, cara, aqueceu demais. Teve um boom, digamos assim, das pessoas aderindo a Trail, Big Trail, tanto a galera que viaja para longe, como a galera que faz off-road. E principalmente de média alta cilindrada, né? Então fica essa lacuna, a galera tem que olhar para outras marcas. Uma moto que vem crescendo muito aí, que cada vez se fala mais, é a Tiger 800 da Triumph. Que tem a opção de roda de liga para a galera que anda mais na estrada, como a opção de roda raiada para a galera que curte mais um off-road, né? Essa moto vem ganhando um mercado muito grande. Mas claro, tem que ver também que a Tenerife 700 recém foi lançada na Europa, foi recém-anunciada no mercado norte-americano para 2021 e ainda não se tem uma data para o Brasil, né? Então de fato a Yamaha deixa essa lacuna, os consumidores acabam indo para outras marcas, né? Mas então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo deixa um gostei, se não for inscrito se inscreve no canal que vai ajudar bastante e dá uma olhada nas playlists.